Oi, boa tarde. Estamos aqui agora, em frente aos cembeiros do arquivo, fazendo a doação de ovos e de galinhas. Galinhas, vamos passar só em Santa Maria. A gente está fazendo essa doação para a população agora, a vitória. Produtores de Santa Maria, entregando a sua produção e os seus dados para não passar de porra. A gente está fazendo essa doação.